Não é fácil, no verdadeiro amor, ninguém verdadeiramente foi, Simplesmente porque quando se ama verdadeiramente, quem foi? Sempre será. Isolda, minha querida Isolda, hoje lá no céu, fez essa canção com certeza falando de um amor que ainda existia. Sim, claro, porque o verdadeiro amor existe sempre. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, de mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz de tudo trás. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo e o amor mais alívio que me apareceu. Nas lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Sozinho, sinto você bem perto de mim, outra vez. Sozinho, sinto você bem perto de mim, outra vez. Às vezes, eu tenho a vontade, sem nada a perder. Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto De mim Outra vez Outra vez